Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, Clash Mania, e hoje estamos aqui com o 13º episódio da nossa série de Clash Royale Então galera, eu disse que a gente tava voltando com tudo, e também eu passei da Arena 6, porque no último episódio eu tava na Arena 5 Aí por isso, eu sempre batalho de noite, assim, é, batalha de noite, toda noite eu batalho, umas 4 batalhas, 5 por aí Aí, eu batalho, e, é, e eu passei, esse foi o meu deck que eu passei Ah, e como vocês tenham visto, esse não, não foi deck, foi esse deck, foi esse E como vocês tenham visto, esse aqui, olha o que apareceu na minha loja É, eu não posso comprar, porque eu sou pobre, tô brincando gente, tá? A menina não sou pobre não, mas eu não tenho cartão E também, eu tô com um novo deck, já mostrei, tá na Arena 6 Eu batalho aqui, vou abrir uma coisa aqui, baú E, deixa eu ver se tem um amigo meu batalhando Tem Tem um online, vamos ver se eu consigo batalhar com ele É, eu não consigo Ah, ela aceitou Ele tava na Arena 5, mas como eu tô na 6, foi o que pedi Vou defender aqui, esse espírito dele, que não tá com nada Aí Os espíritos de pouco não vão chegar não, tá? Epa, chegaram Aí Essa torre ficou quase garantida Ah, eu joguei ali de besta Não é esse pedido não Vamos tentar levar a segunda torre O Mago, não vou deixar aí com a janela, é isso Sabia que o Mago não ia deixar eu dar mal Ele gastou fúria pra um só, viu? E o Mago, ele ganhou do bebê Dragão dele Opa Destrói isso Ele bota já esqueleto pra defender bombardeiro Essa é boa Essa batalha já tá grande Olha lá Isso, peca, véi Tomei no aro Se é que eu não consigo segurar não Nossa, eu não vou levar a minha turma Errou Já foi Eu vou defender a peca da peca do príncipe Não, ele é o príncipe Droga, ele botou uma situação precária agora Ele não vai levar Olha aí Quase que ele leva, mas agora não Ainda não Tem que guardar com a peca dele, galera Olha lá Ele tem peca Eu vou perder logo? Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Ah, droga Eles tem que levar Eles tem que levar Eles tem que levar Eles tem que levar Droga, véi Olha Eles tem que levar Eles tem que levar Ah, meu Deus Droga Pensei que essa batalha já tava ganha Vacilei aí agora Então Vamos aqui fazer três batalhas Já começamos o vídeo aí Perdendo pro meu amigo O maior noob Mas Perdi Não tem o que fazer Então Vamos lá Vamos batalhar Vamos lá Fazer uma estratégia Que boa Chegar o mago E a valquina Aí depois eu jogo Barriga e gobs lá Não Foi Eu vou pegar aqui Não tem nada pra defender Droga 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 Levou Acho que tava levando Já que não é todo Não sei Lá Quase levamos Magra Nossa malquina E agora Ele jogou corredor E eu tô fulgindo Acho que a gente já leva Não é nada Levamos Olha lá Levamos Não sei que a gente não ia levar Mas Levamos Impressionante Ele tem balão Balão Não tem nada Pra segurar Pra causar Parar E não vai levar Todo Não vai Não vai Olha isso Não levou Mas se a valquina Chegar ali Ela leva Eu portanto Vou botar o mago Pra descender Eu já tenho um bombardeiro Pra descender Esse Tem mago de gelo Ele Nossa Deixou a cura Era bom Se a cura Dasse Nas nossas Tropas Também É Tentou ali Mas Acho que nem deu certo Acho não Tens Certido O redor quase que leva A Ele ali Olha lá Aqui é o rabo de cerro Aqui é o salutar Esse 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 Lenhador dele Preocupa Vai Isso é mais Corredor Vai Corredor É Foi boa Não vou dizer Que foi muito Porque foi boa Vai 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 Isso Isso Vai Vai Isso Levamos É Foi boa Mas Não levamos As três Coroas Então Foi totalmente Bom Estamos quase Passando ali Aqui Para H7 Olha Vamos Usar Aqui Esse Baú Da Coroa Gemas Morteiros Minha Peca Goblins E Gemas Já Tinha Deixa eu dizer Agora Para não Dizer Que eu Estou De Hacking Eu Também Eu Tenho Aqui O Espelho Tenho Aqui O Coletor De Anishir O Anitta De Batalha Também Tenho O Morteiro E Essas Foram As Cartas Que eu Ganhei Na Arena 6 A De Eu Ganhei Golem Nem É Uma Lendária Infelizmente Estou Um Pouco Grimpado Me Desculpem De Eu Estar Com A Respiração Um Pouco Alterada Mas É O jeito Ele Fudeu Campeonata Da Fudei Isso Acho que eles levaram Ele Gostou Um Tornado Ele Junto Com O Bombardeiro Que É Para Mim É O Ótimo Quase Que Ele Vamos Usar Tudo Tá vendo Se Esqueleto Têm Como Usar Tudo Ótimo Levando Mas Tem Como Ele Viral Eu Sabe De Batalha Ou Eu Sabe Esqueleto Que Se Segura Não Foi Dessa Vez Ele Sabe De Batalha Vez Balão Então Não Para Fizer Esperar Aí Se Dá Mais Um Acho Que Da De Vez Vamos Leu 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 Aqui Aqui Leu Ele não aguenta Ele é tão usado Ele não levou Que bom Que sorte também Ele vai levar essa porra Ele não levou Ele vai levar ali Ele tem bala pra segurar Droga Isso não, isso tá bom Ele pegou o que foi segurar Batalhando É, perdemos Droga O batalhão dele Barriou Olha, perdemos Por pouco a gente ganha Droga Próximo churinho E vamos tentar Recuperar esses trofões Vamos aqui a última batalha Espero que eu ganhe E vamos lá Bicho Bicho, não vem as cartas esperadas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós vamos lá 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 Vem a pau Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dê um like Compartilhem Compartilhem Inscrevam-se E muito obrigado por tudo Estamos com 1.877 troféus Estamos no caminho da Arena 7 Arena Real Muito obrigado galera E tchau Tchau Tchau